Celulose. Essa estrutura das plantas está presente em nosso dia a dia mais do que podemos imaginar. Ela é matéria-prima para o papel, embalagens, como também é usada em fraldas descartáveis, adesivos, biocombustíveis e até em materiais de construção. Mas para existir a indústria da celulose, um vetor é essencial. Não tem como existir uma produção de celulose sem ter todo alinhado com os critérios e práticas sustentáveis. Então a matéria-prima em si da fabricação de uma celulose é a madeira, que é um bem renovado. Então não tem como você produzir celulose sem uma madeira, sem uma floresta sustentável, respeitando os pré-requisitos e os critérios de sustentabilidade. A demanda por essa indústria não é de hoje. Teve início no Rio de Janeiro com a criação da imprensa Regia, por conta da chegada da família real portuguesa. E foi com as pesquisas do empresário Max Pfeffer, com a fibra do eucalipto, que a configuração da atual cadeia produtiva da celulose começou a ser desenhada. Hoje, o cenário é outro. O Brasil tem a sua produção de celulose baseada em áreas reflorestadas e, desde 2017, ocupa uma posição de destaque no cenário internacional, principal exportador e o segundo maior produtor, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O diretor de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Comunicação de uma empresa de celulose explica como a estrutura do negócio é organizada. O Adonado é uma empresa jovem, mas extremamente madura, experiente e extremamente qualificada e alinhada com os critérios nacionais e internacionais. A nossa cadeia produtiva começa justamente com a Florestal. Ela é com plantio, com fazendas e com terras que têm o seu princípio básico, o arrendamento. Produtores comprometidos na produção e na fabricação da sua celulose. Então, você tem a Florestal com toda a cadeia de plantio, de mudas, pesquisas e mudas, plantio, a manutenção dessa floresta e a colheita dessa floresta. O modelo de arrendamento é um diferencial da empresa. A vantagem do arrendamento é que a cadeia produtiva de uma celulose, ela demora de seis até dezesseis anos, mais ou menos, pegando dois ciclos aí de produção de celulose. Então, o fazendeiro, ao rendar a sua terra, ele tem garantido ali uma renda, de uma certa forma, contínua nesse período de doze, até dezesseis anos, que é o ciclo da celulose. Outro aspecto positivo aí para o fazendeiro, para o proprietário, é que ele tem a sua terra ali, o seu ativo valorizado. O seu ativo sendo mantido pelo Eldorado Brasil, no caso, ou por uma indústria de celulose, que tem que o tempo todo de prover ali de insumos, prover de cuidados, prover de acompanhamento daquela fazenda, daquela terra. Então, o arrendamento se torna vantajoso para o proprietário de terra nesse aspecto. Segundo o IBAR, indústria brasileira de árvores, o segmento representa 1,3% do PIB nacional e 6,9% do PIB industrial, com uma receita bruta que ultrapassa os 100 bilhões de dólares e uma contribuição para a balança comercial de 10 bilhões de dólares. Vale reforçar que a área estimada de florestas plantadas no Brasil totalizou 9 milhões e meio de hectares, dos quais 70% concentrados nas regiões sul e sudeste. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL, The Gigaton Challenge. Apoio, SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.